Boas pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo de GT5 online para vocês, eu estou aqui novamente com o meu amigo Brunelli. Fala ai pessoal, aqui é o Brunelli. Então pessoal, a gente está aqui hoje com a Van Yoga. Ela dá spam logo aqui na frente, não sei se o que pode mostrar agora. Eu estava andando aqui e ela spawnou, não teve nenhum carro específico, eu estava com o meu Adder. E ela parece convencional, não parece ter nada de especial, mas depois de tudo nada ela fica muito bonita. Essa mais baixa aqui é a minha, vermelha. E essa alta aqui, ela tem essas duas opções, ela pode ser ou furgão ou essa aqui que agora me falta o nome. Mas as duas ficam muito legais e é um bom carro. Do nada ela não fica tão ruim, mas não pode esquecer que é uma van. Ela pode ser personalizada 20 slots de personalização. Ela é acho que a terceira, terceiro veículo mais personalizável. Primeiro é o Futo e depois vem o Sulta. E depois é esta vano, porque normalmente as vanos nem dão para personalizar nada. Ela é espetacular, eu por acaso gostei muito dela. É mais um veículo espetacular para vocês e muitas vezes passa despercebido. Olha, eu por acaso já tinha passado por ela várias vezes, mas ela sem personalização é assim meio feiosa, meio fosca. E até foi aqui o Brunelli que me falou dela e depois eu de a ver personalizada, ela é realmente muito bonita. E vamos, é assim, vamos dar aqui uma volta com ela, subir aí a montanha. Enquanto que o Brunelli vai ter aí mais um recado para vocês. É isso aí pessoal. A gente está planejando algumas coisas agora para o futuro, mas a gente precisa da colaboração de vocês. Eu e o Q estamos pensando em primeiro pegar um ônibus, encher o ônibus com players que jogam no Xbox 360 e depois pegar um Titã e fazer aquela conquista de encher um Titã. Mas para isso a gente precisa da colaboração de todos, porque já foi tentado fazer isso e explodiram o Titã, mataram todo mundo. E vocês podem escrever nos comentários quem estiver disposto a fazer isso, só que de preferência tem Skype. Se não tiver Skype, pelo menos o microfone é no Xbox, no console. E também o pessoal que pergunta do Crew, o nosso Crew ele é público. A IGN Crew, ela tem cinquenta e poucos mil membros, eu não sei quanto direito, mas qualquer um pode entrar, não precisa da nossa aprovação ou qualquer tipo de pedido. E também as perguntas podem ser feitas no Facebook, porque eu sou o moderador da página e vou poder ajudar nas respostas, porque eu não estou com muito tempo. Quer falar alguma coisa aqui? É isso que eu estava, também em relação aí à Crew, é assim, a IGN é público e vocês podem se juntar, ok? Mas também se tiverem algum problema é só avisarem aí nos comentários ou no Facebook e nós vamos enviar um convite para vocês. Depois é assim, eu também recebo muito pessoal que escreve o GameTarget deles, ok? Para eu adicionar, é assim, o melhor é vocês enviarem um convite para mim ou então a Hipobronelli, ok? Nós também temos mais amigos aí que costumam fazer vídeos connosco, mas pelo menos para mim e para o Brunello vocês enviem, caso a minha lista esteja cheia. Porque se me pedem para eu adicionar, vai ser difícil, porque eu tenho pouco tempo, ok pessoal? Estou sempre bastante ocupado e vai ser difícil depois de me recordar dos nomes para adicionar na live, ok? É isso aí, então espero, também conto com a vossa colaboração, se vocês quiserem então nos ajudar aqui a fazer o, a ganhar o prémio de encher o Titã, se são necessários 16 jogadores, eu agradeço, Brunello e obrigado. É isso pessoal, se vocês gostaram, tenham o vosso gostei, ok? Se ainda não estão no canal, inscrevam-se e até a próxima, um grande abraço, até a próxima pessoal, fui!